Vamos voltar a falar com a repórter Aline Porcina, que ela continua com as informações. Aline. Edu, voltando, agora sim vamos dar continuidade aqui ao assunto. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o silêncio do presidente Jair Bolsonaro sobre o resultado das eleições está incomodando aliados e funciona ali como um sinal, uma autorização para as manifestações. Bolsonaro estaria articulando uma solução para esses conflitos com o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Bruno Bianco, mas ele teria dito que não tem como assegurar se essa fala dele vai ter efeito entre os apoiadores mais radicais. Ainda segundo a matéria, ministros e militares teriam aconselhado o presidente Bolsonaro a reconhecer o resultado das eleições o quanto antes e evitar o acirramento desses conflitos pelo país. Já o jornal O Globo diz que o presidente pode se pronunciar ainda hoje sobre o resultado das eleições, mas a expectativa não é que ele parabenize o presidente eleito, o presidente Lula, ou mesmo questione o resultado das eleições. A expectativa é que ele agradeça os votos recebidos e faça ali também um aceno dizendo que vai ser oposição ao novo governo que entra aí no mandato no ano que vem, a partir de 2023. É com você, Edu. Tá certo.